A gente vai agora para o Litoral Norte, onde o Guilherme Ferraz traz informações das eleições por lá. Oi, Gui, boa tarde para você. Também conversou com prefeitos eleitos aí, né? Isso mesmo, Fer. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui em Caraguatatuba, o novo prefeito eleito é Matheus Silva, do PSD. Ele teve 37,26% dos votos e é filho do ex-prefeito Antônio Carlos. Hoje mais cedo eu conversei com o Matheus, vamos ouvi-lo. Agradecer a cada um de Caraguatatuba que confiou na gente, confiou no nosso projeto. É um projeto que vem construído ao longo de um tempo de história, que foi evoluindo junto com a cidade. É um projeto para atender bem a população, para resolver os problemas atuais, mas também para posicionar Caraguatatuba ao longo dos próximos anos. Em São Sebastião, o prefeito eleito é da situação, é o Reinaldinho do Republicanos. Ele teve 56,89% dos votos. Já em Ilha Bela, o atual prefeito, Toninho Colucci, do PL, foi reeleito, ele se reelegeu com 50,84% dos votos. Ele também conversou com a nossa equipe, vamos conferir. Mais de 50% aprovou o governo e votou pela continuidade. Temos um grande desafio que é o saneamento básico. A Sabesp nos decepciona dia a dia e a gente deve romper esse contrato, assumir esse serviço. O governo do estado se comprometeu conosco e infelizmente não fez. Então a gente está aqui para atender as necessidades da população e do turismo. Em Ubatuba, a atual prefeita Flávia Pascoal, do PL, também foi reeleita. Ela teve 27,87% dos votos. Inclusive, em Ubatuba, a votação foi super apertada, extremamente apertada. A diferença entre a primeira colocada, a Flávia Pascoal, e o terceiro colocado foi de menos de mil votos, menos de 2%. É isso, Fernanda. Por aqui são os novos quatro prefeitos das cidades aqui do Litoral Norte. Volto com você aí no estúdio. Guilherme, obrigada. Guilherme Ferraz ao vivo, trazendo as informações aí das eleições municipais na região ali do Litoral Norte. Bom trabalho para você, hein, Gui?